Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez aqui para mais um Supply Drop opening gurizada, dessa vez estamos na conta aqui do meu parceiro Tayan que nos últimos episódios aí eu tenho estado com muita sorte aí Então ele pediu para mim abrir aqui para ele e vamos ver o que a gente consegue tirar aqui hoje, a gente tem 370 chaves ali mais as 10 recompensas gurizada Então vamos ver o que a gente consegue tirar aqui hoje, vai ficar bem longo o vídeo porque a gente tem bastante coisa para abrir Então já vai deixando aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho aí, porque não é fácil juntar as cripto aqui Então vamos embora galera, vamos começar aqui abrindo as nossas recompensas aqui Está girando o épico ali, mas não veio nada O jogo nos enganou, vamos embora, vamos para mais um aqui Hoje tem que vir cara, tem que estar a sorte aí na conta dele, tem bastante coisa para a gente abrir Ele queria bastante tirar a HG40, vamos ver se a gente consegue tirar a HG40 para ele aqui Vai, vai cara Veio um épico, beleza Nada demais Vamos lá cara, uma arminha nova tem que vir moleque Vamos lá gurizada, vamos lá velho Quando começa com comum assim a gente já sabe Temos mais 6 desse aqui do contrato Nesse do contrato que eu tirei a famas hein Nesse do contrato eu tirei a famas Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui gurizada Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Não está girando o épico É, agora não veio nada moleque Vamos lá que o bagulho está louco velho Cara, não está girando o épico mano Eu vou abrir um de 10 para dar uma enganada no jogo Vamos abrir um de 10 aqui para dar uma enganada no jogo Achar que a gente não tem mais crypto aqui Ah, estava girando o épico ali mas não veio né cara Nos de 10 não veio, não adianta Vamos lá galera, temos mais 3 desse aqui velho Vai cara, vamos uma arma só velho, vai É, está difícil gurizada, está difícil Vamos abrir por aqui que é mais rápido Vai, vai, vai agora É agora Veio uma épica só que uma camuflagem Camuflagem não o jogo Vai cara, é o último desses dos contratos galera É, esse negócio dos contratos aqui está foda Pelo menos veio 30 kipto aqui de volta moleque Vamos lá galera, agora a gente tem 439 kipto aqui mano Vambora gurizada, vambora Cara, está girando o épico mas não vem velho Eita, na tua conta a gente não tem sorte cara Na minha conta que eu estou com bastante sorte moleque Vamos cara, vamos cara Uma arma nova, vai Cara, não está nem girando as armas novas ali velho Não está nem girando cara Está girando uma roupa ali Ó, veio a roupa ó, viu Tem que cuidar o que está girando cara Quando está girando ali a gente vê o que vai vir Vamos lá gurizada, vamos lá velho Não está girando nada Ó, veio uma lendária aqui Carregadores estendidos Não é o que a gente quer Vambora moleque Agora cara, está girando ali um épico É, mas daí só vem essas porcaria Quando começa com comum nunca vem coisa boa velho Vamos lá gurizada, a gente tem mais ainda velho Está girando, está girando, está girando SVG não cara Ó, criei 20 quipto aqui de volta, tá bom Vamos lá gurizada, mais um velho Mais um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, a camuflagem parece ser da hora Mas não é a camuflagem que a gente quer cara A gente quer HG 40 velho Vamos cara Ó, uma roupa Está girando Argus, está girando Argus Não veio 10 quipto aqui de volta E está acabando e nada de girar a arma nova ali moleque Vem uma coisa para Vesper Ainda não é o que a gente quer Temos ainda 230 Vamos galera É agora velho Está girando ali moleque Estava girando só né 10 de volta Vambora gurizada Vambora mano Eles devem ter nerfado cara Não é possível mano Olha quantas caças a gente abriu velho Não vai vir nada velho Eles nerfaram esses car package aqui moleque Vambora velho Vambora cara Quando começa com o mundo não vem nada né velho 3 quipto aqui de volta Vamos abrir aqui Vou abrir um de 10 depois para ver se dá sorte mano Está difícil gurizada Está difícil A Treyarch mandar uma parada para nós Vamos velho De 10 agora Olha no de 10 No de 10 vem um épico Vou ter que abrir mais um de 10 velho Vamos mais um de 10 aqui moleque Está girando mais coisa É mas agora começou com comum E não tinha o que esperar né velho Vamos voltar para os de 30 Vambora Vai de 30 Está girando ali Caralho velho Nossa camuflagem é legal velho Vamos lá gurizada Acho que é os últimos 3 Não tiramos nada até agora Ai caralho Pensei que era HG40 velho Caralho que trollada velho Jurei que era HG40 mano É a Faro mano Vamos velho No final agora vai Vai cara vai Alguma coisa só velho Não vem nada cara Não vem nada mano O jogo não quer colaborar com nós moleque Aí nem gira nada É triste galera É triste Vamos queimar os duplicados aqui Vamos ver se dá para abrir um de 30 Será que vai ser no deal Vai ser no último Será velho Vamos lá velho Esperança Esperança cara A última que morre Não está girando nenhum épico É galera Nesse episódio aqui Não tivemos sorte Infelizmente Tayan Se tua conta está zoada Não vem nada na tua conta velho No de 10 agora Não tem nem o que esperar né mano No de 10 aqui realmente não tem Vamos tentar queimar o duplicado aqui Dá para queimar Vamos ver se a gente consegue abrir mais duas aqui Mais uma de 10 É Mais uma de 10 Se vir na de 10 aí vai ser foda demais cara Mas nem está girando épico ali É na de 10 não tem Vamos ver se dá para queimar aqui Para a gente abrir mais uma de 10 Dá para abrir mais uma de 10 Gurizada É a última velho É a última Vamos lá Última aqui Vamos ver o que vai vir Começou com comum A gente já não espera mais nada Então foi isso gurizada Não conseguimos tirar nada novo aqui Infelizmente está foda de tirar coisa nova nesse jogo Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito para ajudar a divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo E desse supply drop open Infelizmente dessa vez a gente não tirou nada Mas galera Dá aquele like aí Porque foi muito a Kip Toki aqui Que a gente usou Então velho Demora muito tempo para a gente juntar Então dá aquele like Para valorizar aí A gente está trazendo esse supply drop opening Aqui para vocês Beleza? Queria mais uma vez agradecer o Tayan Infelizmente na conta dele A gente não tira nada Cara Então acho que eu nem vou mais trazer na conta dele Porque senão eu só vou ficar gastando As Kip Toki dele Nunca vem nada para nós Gurizada Então era isso aí velho Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E... E... E...